Este é um dia incrível, porque hoje você recebe o nosso convite especial para ouvir e repetir estas afirmações da manhã, para começar o seu dia com energia positiva, para se conectar ao poder do universo e assim as suas manhãs jamais serão iguais, porque a partir de hoje a bênção será derramada em sua vida. Às vezes, quando você sai da cama de manhã, é fácil pular para o modo do piloto automático e começar a mexer no seu celular, correr para se arrumar para o trabalho, preparar o café da manhã, fazer a sua lista de tarefas do dia. Claro que sabemos que você é uma pessoa responsável, mas saiba que há outra opção, uma opção melhor para mudar a sua realidade. Antes de começar a fazer as suas obrigações diárias e simplesmente reagir ao que o mundo joga para você, você pode levar de 5 a 10 minutos para criar o seu dia antes que realmente aconteça. Para estabelecer uma base sólida de manifestação de desejos usando a lei da atração, você pode programar o seu dia através das afirmações. Neste momento, nós pedimos que você feche os olhos por alguns instantes. E então diga em sua mente como gostaria que fosse o seu dia hoje. Você quer receber uma boa notícia? Você quer receber um convite especial? Você quer receber algum dinheiro inesperado? Você quer encontrar a sua alma gêmea? Ou você quer simplesmente que tudo o que tem para fazer hoje dê certo? Fale agora o que seria bom que acontecesse neste incrível dia. Agora que você criou sua intenção, vamos às afirmações para programar o dia para a sua vitória. Repita junto com a gente. Este é um dia incrível. Eu estou tão animado com este novo dia. Hoje eu decido perceber possibilidades infinitas de ser feliz. Eu escolho tornar hoje um dia incrível. Eu escolho me sentir bem hoje. Hoje eu estou totalmente presente. Hoje eu estou totalmente vivo. Hoje eu percebo apenas o bem ao meu redor. Hoje eu decido ser abençoado pelo universo. Hoje eu me sinto abundante. Hoje eu me sinto próspero. Hoje o meu coração está aberto. Hoje eu expresso minha alegria. Hoje eu expresso minha criatividade. Hoje eu expresso meu poder interior. Hoje já é um dia maravilhoso. Hoje eu me sinto saudável e forte. Hoje eu me sinto confiante. Hoje eu me sinto bem com quem eu sou. Hoje eu decido me amar por completo. Hoje eu expresso quem eu realmente sou. Hoje eu deixo a minha luz brilhar. Hoje eu expresso a minha gratidão. Hoje eu tenho gratidão pela energia positiva que preenche a minha vida. Hoje eu recebo surpresas inesperadas. Hoje eu recebo o dinheiro inesperado. Hoje eu recebo uma boa notícia. Hoje eu encontro alegria em lugares inesperados. Hoje eu encontro o bom humor na vida. Hoje eu procuro oportunidades de sorrir. Hoje eu procuro oportunidades de aprender. Hoje eu procuro oportunidades de amar. Hoje eu transbordo energia magnética. Hoje eu ativo a lei da atração. Hoje eu irradio positividade. Este é um dia incrível. Este é um dia maravilhoso. Este é um dia fabuloso. Hoje eu tenho sorte de estar vivo. Hoje eu tenho sorte por saber que eu crio o meu destino. Hoje eu decido viver a vida ao máximo. Hoje o meu coração está cheio de alegria. Hoje eu tomo posse da felicidade verdadeira. Pronto. O seu dia está programado. Sua intenção já foi criada. Agora é só soltar e deixar o universo fazer o melhor. Aproveite o seu dia e seja feliz, porque foi para isso que você nasceu.